Doutor Adriano Alves de Menezes, que é o diretor-presidente do Hospital Ortopédico de Séris. Doutor, está acontecendo esse curso, né? São três dias de curso? Exato. Três dias de curso aqui no auditório da FACER. Hoje é o primeiro dia, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, é o primeiro dia do curso. E como é que é o nome do curso mesmo? É o segundo GVASP, né? Isso. Curso de atualização no atendimento ao paciente politraumatizado. É um nome complicado de falar, né? Mas, na verdade, qual que é o objetivo, digamos, deste evento aqui? Este evento é com o objetivo qualificar os profissionais da área de saúde, tanto médicos como enfermeiros e outras áreas no sentido de melhorar o atendimento do paciente politraumatizado. Então, para as pessoas terem noções até onde vai a sua área de atuação, e existe uma sequência lógica pré-estabelecida de atender o paciente de acordo com a gravidade. Se você ver dois pacientes numa cena do acidente, você vai tentar salvar o mais grave, e talvez esse não deveria ser salvo, parece ironia, o menos grave tem que ser salvo primeiro, porque a chance dele salvar é maior que o mais grave. Então, às vezes existe uma noção básica que parece contra a ciência, a princípio. Se você chegar numa tragédia, dez pacientes, sete muito graves, não é eles que você tem que salvar. Esse é um algo simples de falar, mas existe uma ordem lógica, que é chamada de ABCDR. De acordo com a lesão que o paciente tem, você vai dividindo em grupos. Você tem lesão torácica para lá, lesão abdominal para lá, porque aí você já tem um prognóstico. Mas, tocando para o miúdos, é para melhorar o atendimento fora do hospital e para diminuir o dano que já teve no acidente. Então, você vai melhorar e salvar mais a vida do paciente. Então, esse curso seria para as pessoas que já trabalham na saúde e também para os estudantes, no caso também. Vai melhorar a qualificação. Inclusive, tem muitos estudantes nesse sentido de qualificar de aperfeiçoagem. E Sérios hoje é uma referência na saúde e, por isso, o segundo, o GEPASP, né? E, com certeza, vai ter o próximo, o GEPASP, o terceiro. E Sérios, convém muito a fazer esse tipo de evento, já que tem muitos médicos e muitos profissionais na saúde. Na verdade, eu estava falando. A gente apoia desde o primeiro, esse é o segundo. O primeiro foi de neonatologia. Esse agora é de atendimento a posicionamento de saúde. Sérios ou cidade privilegiada. E essas jornadas envolvem educação e saúde, que esse curso simboliza muito isso. É educação no sentido de aperfeiçoar e a saúde no sentido de qualificar. E Sérios abrangem esse Vale de São Patrício. E tem uma rede SAMU que engloba 26 municípios. E hoje está aí o palestrante, o Ítalo, né? Ítalo Seixas. Isso. E qual que é o assunto que ele está abordando hoje? Ele está falando um pouco da parte histórica, está falando de portarinhas que regulam o serviço. E dando uma noção do que seria o atendimento inicial. E no caso, na sexta-feira, quem que vai realizar a palestra aí? A doutora Júnia, que é chefe do SAMU de São Paulo, vai vir para falar mais específico, mais detalhado, quais seriam as manobras. Manobras de ressuscitação, manobras de estabilização, reposição de líquidos para estabilizar um paciente antes de encaminhar. A gente sabe que quanto mais rápido você chegar na cena do acidente, diminui o risco de mortalidade. Então o objetivo é agilizar o atendimento sem comprometer o paciente. E houve uma mudança muito grande, né? Da década de mil... Do século XVIII, XIX para cá, porque estava observando ali as ambulâncias, bem diferentes das de hoje, né? Interessante. E realmente hoje, o mundo tecnológico, o veículo que é transportado o paciente, é de última geração. Isso faz com que o paciente possa... Ter um atendimento melhor. Um atendimento melhor e sair... A comparação, ao mesmo modo que as ambulâncias evoluíram, o recurso humano também tem que evoluir, né? Da área de saúde, no sentido de melhorar o atendimento. Certinho, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, então, pelas suas palavras. Obrigado, doutor. E vai até sábado o evento, né? Até sábado. Depois tem o encerramento, com o show. Show com o Caio César e o Rafael, né? Ah, não, né? Isso mesmo, o Caio César e o Rafael lá na Boate Palácio. Está certo, então, doutor? Certo, hein? Obrigado. Obrigado.